Se sou educado Se tenho mil mulheres, a menina de família não me quer Se ganhar dinheiro, vou todos dizer, não foi honestamente Se não ganho nada, eu sou vagabundo, povo inteligente Num bebo sem saída, a gente fica sem saber onde fazer Uma coisa é certa, no meio de feras Uma fera, a gente tem o que ser Se sou educado, duvido da minha masculinidade Se sou delicado, pergunto se sou um homem de verdade Se estou sempre sozinho, dizem logo que eu não gosto de mulher Se tenho mil mulheres, a menina de família não me quer Se ganhar dinheiro, vou todos dizer, não foi honestamente Se não ganho nada, eu sou vagabundo, povo inteligente Num bebo sem saída, a gente fica sem saber onde fazer Uma coisa é certa, no meio de feras Uma fera, a gente tem o que ser Uma coisa é uma coisa é só